Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é pra trazer pra vocês aqui alguns pontos que eu acho importantes pra gente pensar, pra gente refletir, principalmente no que que tá acontecendo com esse nosso país, na realidade do Brasil, né? Eu acho que é muito... O brasileiro, ele é muito apaixonado pelo país e acaba fechando os olhos pra muitas coisas. Hoje eu vi uma entrevista, inclusive, do professor Roque. Abraço, professor Roque. Já deixo aqui pro senhor o convite também pra vir aqui fazer uma entrevista conosco. Vi uma entrevista dele que eu achei muito bacana falando sobre essa questão e quero gravar um outro vídeo falando sobre isso. Mas hoje nós vamos tocar em três assuntos aqui que eu acho que são importantes pra gente pensar. Antes, eu quero deixar um grande abraço pro meu amigo JC do canal JC Family, que mandou pra mim esse dicionário com uma dedicatória aqui dentro, muito legal, muito bacana. O JC, que é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro demais, gosto demais, uma pessoa com um coração gigantesco e com uma inteligência muito legal aí, principalmente a inteligência emocional dele. É muito legal por ele transparecer isso pras pessoas e ter um carinho absurdo pelos inscritos dele, pelos amigos dele. JC, abração pra você e pra toda a sua família. Muito obrigado pelo presente. Adorei. Vai ficar aqui em cima da minha mesa sempre. Vamos lá. Vamos falar sobre o assunto aqui. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição. e eu quero que vocês assistam. Por favor, eu acho que vocês vão gostar bastante desses vídeos e vão fazer vocês pensarem. O primeiro vídeo que eu vou deixar aqui é só um desabafo. É com relação à Anitta. Eu não quero falar dela, não quero tocar nesse assunto. Pra mim, a minha opinião pessoal sobre a Anitta, ela vai muito além do que as pessoas até possam imaginar por questão de valor, por questão de princípio, por questão de religiosidade, por questão da forma com que eu enxergo a mulher. E eu gostaria que as feministas comentassem esse vídeo aqui embaixo. Porque eu vejo, às vezes, muitas feministas tocando trombetas e falando ao mundo, olha, nós precisamos disso e aquilo, aquilo, aquilo. Eu acho super bacana. Apesar de eu ser contra. Eu acho que eu sou contra o machismo e contra o feminismo. Então, sei que não são coisas antagônicas, mas infelizmente na sociedade elas se colocam como coisas antagônicas. Então, eu acho que tudo que termina com ismo faz mal pra todos nós, né? Seja feminismo, racismo, machismo ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, eu sou contra, mas eu gostaria de ouvir a opinião das feministas com relação a essa entrevista que a Anitta deu aqui embaixo. Eu gostaria que você, como pai, você como mãe, também deixasse o seu comentário aqui sobre essa entrevista que a Anitta deu, né? Essa é a imagem que o brasileiro deixa no exterior. Ela se intitulou falsamente, né? Que ela estava no primeiro hit das paradas. E aí, ela acabou sendo entrevistada em vários lugares e essas entrevistas acabam passando a imagem de como é o Brasil para os estrangeiros. Percebam nessa entrevista aqui a reação dos entrevistadores e das outras pessoas que tem ali, tá? Vamos lá. Vamos falar, então, sobre essa questão que eu quero debater com vocês, que é um outro vídeo que eu estou deixando aqui embaixo pra vocês. É uma entrevista com o professor Samidana, onde ele coloca aqui uma comparação sobre a produtividade de cada país, né? Eu fiz até um roteirinho aqui pra eu não esquecer de falar. Como é que você calcula a produtividade? Ele explica aqui. É, basicamente, o PIB dividido por horas trabalhadas versus poder de compra. Então, ali você vai ter um índice. Esse índice é o índice de produtividade de cada país. Ou seja, é a riqueza que cada trabalhador tem a capacidade de gerar para o país. Então, você vai chegar num número. Esse número, só pra vocês terem ideia, um trabalhador americano, ele gera uma riqueza de 68 dólares para os Estados Unidos, certo? Então, fiquem com esse número na cabeça. 68 dólares por trabalhador americano. Quando você reporta isso pro Brasil, e nesse link aqui, vocês vão ver na entrevista, ele coloca um gráfico super bacana, eu não vou colocar aqui no vídeo, porque senão vai dar direitos autorais, aí vão bloquear meu vídeo. Mas assistam lá, vocês vão ver, é um vídeo super curto, ele vai explicar direitinho. O Brasil tem 10,78. Ou seja, pra cada trabalhador americano, precisamos de seis brasileiros para gerar o serviço. Aí você deve estar pensando aí, eu acho que não, porque o brasileiro chega nos Estados Unidos e arrebenta de trabalhar, ele trabalha muito mais do que os americanos. Eu concordo com você, mas vocês precisam entender que esse brasileiro no Brasil gera um sexto da riqueza que um trabalhador americano dentro dos Estados Unidos gera, tá? Mas aí, se você falar, como ele fez aí uma própria comparação, se você for comparar o Brasil com outros países semelhantes da América Latina, você vai ver que o Brasil é o pior de todos eles. Ou seja, eu venho falando há muito tempo aqui pra vocês, já fiz entrevistas, entra aqui na comunidade do nosso canal do YouTube, vocês vão ver várias entrevistas que eu dei, muitas delas tocando nesse assunto. O Brasil fala que é o celeiro do mundo. Ser celeiro de lugar nenhum dá dinheiro, essa é a realidade. O que nós ganhamos como celeiro do mundo é uma fatia desse tamanhinho do que nós poderíamos ganhar se nós fôssemos um país tecnológico, se nós investíssemos em tecnologia, se nós exportássemos tecnologia, se nós exportássemos os grandes cérebros brasileiros e não permitir que essas pessoas simplesmente saiam do nosso país porque eles não aguentam mais a economia, não aguentam mais a política, não aguentam mais a insegurança pública, não aguentam mais a insegurança de saber se os filhos vão pra escola ou não. Então, a gente precisa olhar de uma forma macro. E quando eu falei isso lá atrás, um mês atrás, dois meses atrás, eu vim batendo muito nessa tecla, tá aí a prova pra vocês de que o Brasil, ele não será o país do futuro nunca se as pessoas não entenderem que investir em educação e tecnologia é o que vai fazer o Brasil crescer. E pro Brasil crescer, nós estamos falando em 50 anos, porque você não investe em tecnologia e educação e espera colher amanhã. Você começa a investir agora e na próxima geração você melhora um pouco mais, você desenvolve a tecnologia, você desenvolve pesquisa, você faz investimento, até porque nós não temos dinheiro suficiente pra investir em tudo simultaneamente. Então, eu acredito que com esse vídeo aqui você vai abrir um pouquinho mais a sua cabeça e vai conseguir enxergar qual é a real situação do Brasil. E por que eu acho importante você fazer isso? Porque eu vou gravar um vídeo na semana que vem falando sobre as razões pelas quais os grandes cérebros brasileiros, por que os grandes empresários, por que os empresários de classe média, principalmente os empresários de classe média, estão saindo do país, eles estão abandonando o Brasil, porque eles não sentem segurança, não sentem a capacidade de crescimento, estão sufocados pelos impostos, estão estrangulados pela segurança. Hoje, o brasileiro tem que viver dentro da casa dele preso, porque o bandido está solto na rua, então ele tem que ficar preso. Mas se você matar um bandido, você vai preso, porque você matou um bandido, você é o homicida. Então são valores invertidos, são coisas que, essa situação danita, são coisas que realmente acabam sendo inadmissíveis no Brasil, são coisas que são intoleráveis no Brasil e as pessoas estão sufocadas. Por isso eu gostaria de fazer, quis fazer esse vídeo hoje, gostaria que vocês assistissem esses links que eu vou deixar na descrição e aí na semana que vem eu vou gravar um outro vídeo trazendo para vocês aí as questões principais pelas quais o Brasil está perdendo os seus grandes empresários, os seus médios empresários e as pessoas que realmente fazem diferença na sociedade. O Brasil será entregue a um governo de doação, de política de sustento. Quem der mais para os pobres que ficarem vai governar o país. Nós vimos exatamente esse mesmo cenário em muitos outros países devastados pela política e a gente precisa tomar cuidado principalmente nesse ano. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.